De volta às 7 horas e 8 minutos. Em Teoflotone, a Polícia Civil encerrou o inquérito que apura a morte do ex-vereador Paulo Marreco. A vítima foi morta a tiros na porta da casa onde morava. O caso aconteceu em dezembro do ano passado e um crime cercado de mistérios. Na entrevista coletiva, o delegado que coordena as investigações confirma. O inquérito que apura a morte do ex-vereador Paulo César Costa Franco, de 61 anos, conhecido como Paulo Marreco, foi remetido ao Ministério Público. A gente não tem dúvida que tudo vai ficar esclarecido em pouco tempo com o apoio do Ministério Público. A delegada que investiga o homicídio do ex-vereador Paulo Marreco diz que um suspeito já está preso e a arma do crime foi apreendida. Um dos autores, na ocasião foram dois autores, um dos autores está identificado, a arma utilizada por ele está identificada, apreendida e tecnicamente periciada. Esse autor está preso em virtude de outro mandado de prisão e o inquérito está sendo encaminhado à justiça conforme o indiciamento desse indivíduo. A Polícia Civil encaminhou ao Ministério Público o inquérito que apura a morte do ex-vereador Paulo Marreco com duas possibilidades. Uma, referente ao vídeo em que ele aparece com uma criança em um sofá dentro de uma casa, supostamente em Teoflotone. E a outra motivação pode ser o envolvimento dele com jogos na cidade. Havia algumas informações de uma possível prática de pedofilia, que não descartamos e nem confirmamos. Bem como a prática de jogos, ele estava administrando alguns jogos e também da mesma maneira não descartamos e nem confirmamos. São duas linhas que possivelmente vão se encontrar em algum momento, mas tudo dentro da análise desse aparelho celular que agora vai ficar a cargo com o Ministério Público. O ex-vereador Paulo Marreco foi assassinado a tiros na porta da casa dele, no bairro Joaquim Pedrosa, na Zona Norte de Teoflotone. O crime aconteceu em dezembro de 2023. Para que a Delegacia de Homicídios possa avançar nas investigações da morte do ex-vereador Paulo Marreco, há necessidade de que a equipe receba o laudo de análise do celular dele, que pode revelar alguns indícios ou algumas provas em relação ao que aconteceu com ele. Para policial, outro suspeito de participar do assassinato pode ser preso a qualquer momento. Nós continuamos com as investigações quanto a essa segunda pessoa, contudo, considerando que um indivíduo já está totalmente identificado, nós temos esse compromisso de levar esse autor a continuidade do procedimento, que é a parte instrutória agora, que fica a cargo do Ministério Público e do Judiciário. Nós não podemos aguardar até termos essa outra pessoa, que pode demandar um maior tempo, e esse autor que está identificado possivelmente vai a júri popular. Quanto ao vídeo que flagra o ex-vereador com uma criança no sofá da sala de uma casa, a delegada diz que após nove meses, as investigações pouco avançaram por falta de informações. Horas após a morte do ex-vereador, esse vídeo veio a ser divulgado nas redes sociais. Então, esse vídeo pode tanto ser a motivação desse crime, como também pode ter sido utilizado para acobertar, encobrir uma outra linha de investigação que seria relacionada aos jogos.